e olá eu vou levar vocês até ali pra vocês verem aí como chegar no mineirão mineirão ataca atacadista uma nova loja que é um novo mercado que entrou aqui uma rede de mercado que inaugurou aqui em irecei eu vou mostrar como chegar com você chegar até lá tanto aqui na entrada vindo de seabra como vindo de joão dourado vindo de burro de chapéu e eu vou mostrando pra vocês aí Eirecei tem um comércio muito forte muitas lojas fechadas hoje devido ao aniversário da cidade e é isso aí continuando aí mostrando aí a cidade de irecei como estava falando aí não é todas as lojas que tá aberta hoje aqui tá as festividades do padroeiro daqui e também do aniversário movimento de carros e motos aqui em irecei intenso nós estamos em uma das avenidas principais aqui de irecei a avenida 1º de janeiro cada dia que passa inaugura lojas aqui em irecei principalmente aqui nessa avenida semáforo aqui fechado estamos esperando abrir é terra de trabalhador o rapaz ali com a enxada dando um giro aqui olha virando a câmera pra você ver aí como está o como nossa irecei movimentada hoje nesse sábado aqui mas muitas lojas fechadas não dá mais movimento aí e 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 aí Estou passando aí A esquerda O terminal rodoviário Aqui Nossa cidade Aqui tem esse trevo Aí a direita está o bairro Lagoa do Tió Mas nós vamos prosseguindo aí Pela avenida 1º de janeiro Vamos passar de frente ao Mineirão Pegando de frente com o sol As imagens não ficam tão boas Mas dá pra gente ir mostrando Essa avenida é muito extensa Aqui na cidade de Muitas oficinas Aqui a partir desse A partir de agora Uma carroça de burro aí Que o pessoal ainda usa Empresa de Vistoria veicular Passar uma de frente Uma aí Oficinas aí É Vendedoras de tratores Aqui tem muitas Aqui tem uma Olha Posto de gasolina Vários Outra revendedora de tratores Essa é da Mastery Ferguson Sucatão tem vários Distribuidora de botijões de gás Essa avenida é permitida Somente 40 km A velocidade máxima é permitida Aqui tem fiscalização eletrônica Oficina Grande oficina Aqui tem ali também A concessionária da Fiat Lá atrás ficou a concessionária Da Chevrolet E aqui você já está vendo A placa é o Mineirão Olha aí Você vindo ali de Seabra Pegando a Primeiro de janeiro Olha aí O Mineirão Passando aqui de frente O Mineirão nesse momento Loja recém-inaugurada Aqui em IDC Atacadista E você vai ver também Vindo de Morro do Chapéu Vindo aí de Feira de Santana Vindo aí da BA052 Você vai ver como chegar aqui No Mineirão E por esta avenida Aí o trecho Olha aí Postos de gasolina Vou dar uma pausa No vídeo E você vai continuar Já voltando Para você ver Como chegar Até o Mineirão Vindo aí da cidade De Morro do Chapéu E é isso aí Continuando o vídeo Eu já estou aqui Na BA Estrada do Feijão A052 Passando aí pelo ônibus Da Guanabara Bem-vindo Olha aí Você Vindo Você vai passar No próximo trevo Contorno Olha aí As cidades Seguindo direto Para Chique A esquerda Atrás Seguindo a Policlínica Da cidade De Irés Aqui Fazendo esse Contorno Contorno Aqui Segue-se A Primeiro de janeiro Aí onde está O comércio Aqui Atravessando A É que é Muita atenção Olha aqui Canarana Barra do Mendes Todas cidades Que você Tem acesso E Lá A frente Essa Lá Faz um Iblisson Tem outro Contorno E A esquerda Canarana A direita Barra do Mendes O céu Muito lindo Algumas nuvens E o Mineirão A esquerda Lá A frente Você já está Vendo a placa Olha aí Gente O Mineirão Aqui Você que Quiser Vim Qualquer Dessas Cidades Você tem Acesso Eu mostrei Para você Ficar Conhecendo Saber Como Chegar Até Aqui